Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Olha só, aqui é a mãe Saraluana de Oiá. Estou aqui para ensinar uma simpatia poderosíssima, forte, firme, poderosa, tá? É exatamente para abrochar esse homem que vive pulando a cerca. Vive pulando a cerca, vive saindo com uma, com outra, e você já nem sabe mais o que fazer. Vamos lá? Não tem coisa pior do que um homem tentar ter relação sexual e brochar, né? Então, vamos acabar com tudo isso, com essa simpatia poderosa? Primeiro, você coloca água no fogo, vocês estão vendo que está fervendo, né? Está fervendo bastante, deixe ferver, deixe ferver, deixe ferver até chegar ao ponto. Aqui, você vem com um punhaudinho, um punhadinho de sal, tá, assim, ó. Sal. Coloca nessa água. Isso aí é para abrochar, tá, gente? É para abrochar esse homem que ele não para em casa. Se ele sai, ele sempre, não pode ver um rabo de saia. Não pode, tá? Que já fica todinho assanhado. E você vai dar um jeito nisso. E dá um jeito de imediato. Você não é para você estar sofrendo, se desgastando. Tem que dar um jeito nessa criatura. Certo? Vá vendo aí direitinho, está fervendo? Vou ensinar direitinho, passo a passo. Meus amados e minhas amadas. Olha, dia 12 de junho é dia dos namorados. E eu estou fazendo uma promoção, promoção, promoção. Porque é promoção em cima de promoção. Gente, eu estou fazendo trabalho espiritual, amarração, separação, por 250 reais. Gente, tem esse preço? Pelo amor de Deus. Entre em contato no 011-964-69-1328. E já adquira a sua vaga, certo? Então, já entre em contato, você entre em contato com a minha equipe. E a minha equipe vai atender você com muito carinho, tá? Você vai ser atendida por Rafaela, ou a Mayara, ou a Jaquelinha. Certo? Meus amados e minhas amadas. Vamos lá, vamos para a simpatia, que é porreta mesmo. É tira e queda, tá? Aqui está a água fervendo, né? Essa água com sal, tá? Aqui, está vendo? Tem uma banana. Aí, você vem aqui, né? Abre a banana. Você vê? Olha, abre a banana. Aqui nesse papel, você já colocou o nome do dito cujo, certo? Você já colocou o nome do dito cujo. Coloca aqui, vem com a faca, vem com a faca e vai empurrando dentro. Tem que estar dentro, certo? Olha só. Olha só. Olha, olha direitinho. Tá vendo? Que está aqui direitinho o nome do dito cujo. Aqui essa água tá fervendo e você vai colocar nessa água e sal. E vai dizendo, fulano de tal, essa banana tá cozinhando como se fosse seu pênis, amolecendo diante de qualquer mulher. Só funcionando pra mim. Pombageira, dama da noite. Nesse momento, agora, eu declaro que esse fulano... Aí você fala o nome do seu namorado, do seu noivo, do seu marido, que ele, por maior vontade que esteja de transar, de ter um relacionamento sexual com fulano, não consiga. E aí, você vê que ela vai ficando preta, né? Você tá vendo daí, né? Ela vai ficando preta e você vai dizendo... Eu declaro você fulano de tal, só tendo sexo comigo, com mulher nenhuma. Você não vai ter ereção pra mulher nenhuma. Mesmo que você procure tratamento, mesmo que você procure quebrar esse feitiço, você não vai conseguir. Por quê? Porque eu tô cozinhando o seu pênis. Eu tô cozinhando o seu pênis pra você não conseguir com mais ninguém. Daí, pronto. Desligou. Você pode tá pegando um papel alumínio, você pode tá pegando um tapaué pra colocar, tá? Porque depois disso aqui, você vai colocar no freezer, certo? Aqui, eu vou colocar, tá? Numa... Aqui. Eu enrolei aqui, tá? Enrolei direitinho. Numa de plástico, tá? De supermercado. E aí, vai pro freezer. Deixe lá. Deixe lá uma semana, duas semanas. Deixe lá. Se daqui um mês você ver... Nossa, tá muito tempo. Você pode fazer essa simpatia quantas vezes você quiser, tá? Você pode fazer em qualquer dia, qualquer lua, qualquer horário. Não precisa rezar, não precisa, tá? Não precisa acender vela. E essa é uma simpatia. Se você quiser fazer todo dia, você faz. Mas, você fazendo a cada seis meses, já tá bom demais. Poxa, é horrível você ter o seu marido e ver que o seu marido está saindo com uma, com outra. Tem filho com uma, com outra. E você nem sabe o que tá acontecendo. Não, vamos brochar esse homem o mais rápido possível? Então, é fazendo essa simpatia. Faça com fé, foco e determinação. Então, minhas amadas e meus amados, serve pra você, hein? Menino com menino, menina com menina, tá? Então, serve pra qualquer pessoa que você quer que broche. Por quê? Ah, vocês pensam que mulher não brocha? Mulher brocha. Quando a mulher diz, eu não quero, não tô com vontade. Por quê? Porque fez um feitiço, fez alguma coisa, fez com que ela brochasse. Serve sim. Então, faça com fé, foco e determinação. Então, meus amados, beijo de luz no coração de cada um de vocês. Que a vida de vocês seja com muita paz, com muita tranquilidade. Há muito dinheiro no bolso, muita saúde, tudo de melhor. Gratidão a cada um de vocês por me seguir, por me assistir, por gostar do meu trabalho. Gratidão por ligar a sua televisão e me assistir, ligar seu celular e me assistir. Gratidão por tudo. Gente, hoje eu falo pra você. Se você se inscrever no meu canal, inscrito no meu canal, tira um print, manda pra 964-69-1328. Me escrevi, você tem três perguntas, diretamente com Sara Luana, de Buzo, Otarô ou Baralho Cigano. Tá bom, meus amados? Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Beijo de luz no coração de cada um de vocês.